...do nosso partido hoje, eu falo com muita tristeza, viu, Julimar? Com muita tristeza, porque percebi que é um cara totalmente desequilibrado, totalmente desequilibrado. Eu conhecendo um pouco da história dele da família, eu acho que o melhor, o que tinha uma sanidade mental melhor um pouquinho, era aquele irmão dele, o Ronildo, que Deus levou e que Deus tem ele no bom lugar. Eu creio que o que tinha sanidade mental melhor seria ele. Hoje, quando um cidadão, que eu não sei se posso chamar de cidadão, vai às redes sociais, dizer que pega dois partidos e põe em cima de uma palmeira, um cara desse é desequilibrado, um cara desse não tem nem noção. Hoje nós vivemos numa democracia, não é numa ditadura, não. Aí quem é um menino daquele, sei lá, não sei nem qual adjetivo que eu dou àquele cidadão, para ele falar a verdade. Falo isso com muita tristeza mesmo. Quando ele vem, denigrei a imagem, vem falar de três vereadores, que foi lá em São Luís, para o negócio de... Eu tenho certeza absoluta, Julio Mano, conhecendo o deputado Marré, que igual o senhor conhece, que ele não disse o teor do assunto que nós fomos conversar para ele. Mas para ele, o que foi isso que eu fiz hoje? Para o presidente do nosso partido, eu resolvi dar uma olhada numa leitura bíblica, que eu achei que é muito importante para ele, que é João 8,44. João 8,44 diz assim, Vós tendeis por pai ao diabo os que queria satisfazer ao desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala porque ele é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Então, essa é a leitura bíblica que eu deixo para ele hoje. E peço para orarem por a mentalidade dele, para que ele venha a se recuperar da mente, porque eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse uma mentalidade, se ele fosse um cara equilibrado, ele não falaria aquilo.